Rainhas da Farra, falando de amor Amanda, rainhas Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombra E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque a água morna serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Aguenta aí coração Amanda Rainhas Vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombra E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque a água morna serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Rainhas da Farra Falando de amor Amanda Rainhas A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga os meus olhos E mesmo assim Sobrevivo Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo A razão e a culpada Então Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal beijadas Amores mal vividos Amores mal vividos Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles tão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles tão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado Amanda, rainhas Deixei uma gaveta reservada pra guardar cês esquecidos Quando cê vai lá em casa Complicou ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Ô boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria? Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-mala Esparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-mala Esparador de alarme Esparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Rainhas da farra Falando de amor Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria? Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-mala Esparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-mala Esparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Já mudou esse cara Menos um maluco na noitada Amanda Amanda Rainhas Não tá me fazendo bem Não tô certa em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu Que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso E meio por acaso conhecer alguém E meio por acaso 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 Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi a ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Amanda Rainha Criei um grupo Eu E mais duas pessoas O primeiro contato Ficou um pouco assustado Porque não sabia que eu tinha o contato Desse outro alguém Que eu adicionei Um digito e para Grava áudio e desgrava Esperando um próximo passo Sumiu Até que ela perguntou Por que o nome desse grupo Era novo casal E eu respondi É porque o antigo chegou ao final E foi bem ali Que eu joguei na cara Eu saí da vida dela Num momento exato que eu saí do grupo Rainhas da fala Falando de amor E foi bem ali Que eu joguei na cara Vários falsos Vários ódios Que provavam tudo Que esses dois contatos Se ligavam pra se encontrar No mundo E foi no destino gigante Que eu limpei Todo esse jogo Sujo Sou meio louco Eu assumo Mas eu saí da vida dela Num momento exato que eu Saí do grupo Eu minha nova ex E o substituto Rainhas da farra Falando de amor Amanda Rainhas Não era tu Que nunca ia me trair Mas tinha outra Mentiu pra mim O idiota No teu papo Eu acreditei Não vem negar O que tu fez Amar alguém Como você É pedir pra sofrer Tu quer voltar Pode esquecer É pedir pra sofrer É pedir pra sofrer É pedir pra sofrer É pedir pra sofrer Não era tu Não era tu Que nunca ia me trair Mas tinha outra Mas tinha outra Mentiu pra mim O idiota O idiota Tu quer voltar Tu quer voltar É pedir pra sofrer 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 Amanda Rainhas 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 da farra Falando de amor Ela entrou Ela entrou tão linda Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante Todo quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR code Pediu uma bebida Abriu um sorriso e disse É hoje E chega um garçom Com os balões De corações Escrito Amor de milhões E o beijo Veio Daquele jeito Molhado e demorado E sem defeitos Uma boca de outra Uma vida de outra Eu engolindo o choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu Ele em casamento O restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas Junto E chega um garçom Com os balões De corações Escrito Amor de milhões E o beijo E o beijo Veio Daquele jeito Molhado e demorado E sem defeitos Uma boca de outra Uma vida de outra Eu engolindo o choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Inocentemente Me ajudando A superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu Ele em casamento O restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas Junto Amanda Rainhas Rainhas O interfone O interfone tocou O porteiro Falou que uma mulher Quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que o amor Dela mora aí Eu já saquei na hora De quem é que ele estava falando E o meu bem do lado Viu que eu perdi a cor E achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram Enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo Com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo E o meu bem Foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona Nunca estava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava A senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Quem era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho encharcado Só me diz e desce Seu amor te espera lá embaixo Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram Enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo Com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo E o meu bem Foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona Nunca estava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava A senha do meu celular Ela entendeu Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Quem era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho encharcado Só me diz e desce Seu amor te espera lá embaixo Rainhas da farra Rainhas da farra Falando de amor Amanda Rainhas Sinta que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeira Primeira que me trai Então quer dizer que será infeliz o nosso relacionamento Segunda que cê é quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar Agora eu quero falar com seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Se eu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Se é um narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Se é um narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Agora eu quero falar com seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Eu mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Se eu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando Tô terminando com todas as suas partes Tô com todas as suas partes A que me trai A que me trai é que é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade De verdade Rainhas da Farra Falando de amor Rainhas da Farra Falando de amor Rainhas da Farra A foto de vocês Com a legenda de textão Cadê o nome dele Na sua bio do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desagafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Me diz como é que você tá Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Sem precisar desagafar Meu ombro é todo seu Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Você só me usou Me enganou Só iludiu Só iludiu Quem amava tu Você não cuidou do amor Que eu te dei Acreditei Acreditei demais E só Me enganei No meu coração Só tinha um Tu Tu Mas você não me valorizou O tanto que eu me dediquei Entreguei Entreguei o meu amor Ninguém amou Como eu te amei Disse que ia me fazer feliz Mas tu só me fez sofrer Na sua vida eu só fui Um objeto pra você Você me usou Me enganou Me enganou Só iludiu Quem amava tu Você perdeu Quem amavas tu Mas você não me valorizou Mas você não me valorizou O tanto que eu me dediquei Entreguei Entreguei o meu amor Ninguém amou Como eu te amei Entreguei Disse que ia me fazer feliz Mas tu só me fez sofrer Na sua vida Na sua vida eu só fui Um objeto pra você Entreguei Você me usou Você me usou Me enganou Só iludiu Quem amava tu Você perdeu Quem amavas tu Rainhas da farra Falando de amor É... Amanda Rainhas Quando lembro de nós dois Quando lembro de nós dois Meu corpo colado ao teu Ao teu Eu não sei Eu não sei O que me deu Ao pensar Que um dia Eu... Eu... Não ia te perder De novo Nós dois Ficou Pra depois Pra depois É... Voltamos ao mesmo ponto Do minha vida E eu não respondo Eu sei que o orgulho fala mais alto que eu Voltamos ao mesmo ponto Do minha vida e eu não respondo Será que um dia teu coração vai ser meu? Quando lembro de nós dois Meu corpo colado ao teu Ao teu Eu, eu não sei Eu não sei o que me deu Ao pensar que um dia eu Eu, eu nunca ia te perder De novo nós dois Ficou pra depois Pra depois Voltamos ao mesmo ponto Tu me evita e eu não respondo Eu sei que o orgulho fala Mais alto que eu Voltamos ao mesmo ponto Tu me evita e eu não respondo Será que um dia teu coração vai ser meu Uh, uh, uh Uh, uh, uh Rainhas da Farra Falando de amor Eu não quero mais você Sai fora, me larga Não quero olhar em sua cara Você já tem uma mulher Por que não me falou que era casado E só estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Nem um quarto de luxo de um motel Aonde acreditei Acreditei nessa paixão Mas percebi que fui só Um troféu Que vai ficar em sua coleção Me esquece Se manda de uma vez Desaparece Você se enganou ao meu respeito Pensando que eu ia ser Mas sou em sua mão Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou seu objeto de desejo Fique longe de mim Esqueça o meu coração Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Homem pra mim Por que não me falou que era casado E só estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo de um motel Aonde acreditei nessa paixão Mas percebi que fui só Um troféu Que vai ficar em sua coleção Me esquece Se manda de uma vez Desaparece Você se enganou ao meu respeito Pensando que eu ia ser Mas sou em sua mão Sai fora Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou seu objeto de desejo Fique longe de mim Esqueça o meu coração Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Homem pra mim Rainhas da Farra Falando de amor Amanda Rainhas Você foi covarde Agiu pelas minhas costas Foi tão falso Dissimulado Um traidor Se eu fosse você Tomaria Vergonha na cara Sua consciência Vai pesar Quando vê que me perdeu Quem ama não trai E você Você me traiu Apunhalada Nas costas que eu levei Me deu ranço de você Quem ama não trai E você Você me traiu Apunhalada Nas costas que eu levei Me deu ranço de você Rainhas da Farra Rainhas da Farra Falando de amor Você foi covarde Agiu pelas minhas costas Foi tão falso Foi tão falso Dissimulado Um traído Se eu fosse você Tomaria Vergonha na cara Sua consciência Vai pesar Vai pesar Quando vê que me perdeu Quem ama não trai E você Você me traiu Apunhalada Nas costas que eu levei Me deu ranço de você Quem ama não trai E você Você me traiu Apunhalada Nas costas que eu levei Me deu ranço de você Amanda Rainhas Quando me sinto só Te faço mais presente Eu fecho os meus olhos E enxergo a gente Em questão de segundos Vou pra outro mundo Outra constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegando Qual a sensação A gente não precisa Tá colado Pra tá junto Os nossos corpos Se conversam Por horas e horas Sem palavras Tão dizendo A todo instante Um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso Te olhar Pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você está em tudo 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 O que eu preciso Que eu preciso Te vivo Quando a chuva passa Quando o tempo abre Abre a janela E veja Eu sou o sol Eu sou céu e mar Céu e fim E o meu amor É imensidão Rainhas da farra Falando de amor No dia do seu casamento Na igreja Na igreja eu vou entrar Correndo Que esses produtos Convidados Essas flores Esses vasos Essa sua mentira Danece esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde e na tristeza Na alegria e na cama Rainhas da farra Falando de amor Falando de amor Amanda Rainhas Ela tem um brilho no sorriso Um olho afaçante Que esconde demais Isso já me deixa confuso Sem saber do que ela é capaz Se eu ajeito uma vara carente Toda louquinha chamou a atenção Ela é diferente de todos e todas Que já conheci no mundão Ela tem um brilho no sorriso Um olho afaçante Que esconde demais Isso já me deixa confuso Sem saber do que ela é capaz Se eu ajeito uma vara carente Ela tem um brilho no amor Ela tem um brilho no sorriso Um olho afaçante Ela é linda Ela é linda Ela tem um brilho no sorriso 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 É fácil pra você Ela tem um brilho no sorriso 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 Me desloqueia aí Tá vendo esse copo na sua frente? É consequência de ter sido inconsequente Tá vendo, tá vendo? Só acredita agora porque tá doendo Ver outra me beijando, ver outra me mordendo Ver outra ganhando o que cê tá perdendo É só uma mostra grátis da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar, foi top demais Foi foda demais, doce o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar, foi top demais Foi foda demais, doce o olho que sai mais Você viajou, achou que eu não achava, beijo novo duvidou Além de achar, achei o mais gostoso E quando acha que já chorou, o arrependimento todo Doce o olho que sai mais um pouco Ver outra me beijando, ver outra me mordendo Ver outra ganhando o que cê tá perdendo É só uma mostra grátis da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar, foi top demais Foi foda demais, doce o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar, foi top demais Foi foda demais, doce o olho que sai mais Você viajou, achou que eu não achava, beijo novo duvidou Além de achar, achei o mais gostoso E quando acha que já chorou, o arrependimento todo Doce o olho que sai mais um pouco Rainhas da Farra, falando de amor Amanda, rainhas Ela já foi traída e aprendeu muito com a vida Hoje ela é bandida Rouba a cena e coleciona corações Quem se apaixona por ela tem que arriscar tudo É um tiro no escuro Mas vai por mim, não se apegue não A verdade é que ela está presa a um amor antigo Se você quer soltá-la, tem seus riscos Corra aos riscos Mas o que se entregou por inteiro e ela só metade Ele amou de verdade Caiu nas suas mentiras Igual eu caí um dia Ele foi cumprindo e ela prometeu no mundo Ele fiel em tudo Mais um que se envolveu e se foi deu Ela ama um tal de Romeu Dois iludidos, nem você nem eu Ela já foi traída e aprendeu muito com a vida Hoje ela é bandida Hoje ela é bandida Rouba a cena e coleciona corações Quem se apaixona por ela tem que arriscar tudo É um tiro no escuro Mas vai por mim, não se apegue não A verdade é que ela está presa a um amor antigo Se você quer soltá-la, tem seus riscos Corra aos riscos Mais um que se entregou por inteiro e ela só metade Ele amou de verdade Caiu nas suas mentiras Igual eu caí um dia Ele foi cumprindo e ela prometeu no mundo Ele é fiel em tudo Mais um que se envolveu e se foi deu Ela ama um tal de Romeu Dois iludidos, nem você nem eu Rainhas da Farma Falando de amor Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando beijos daqueles que tiram qualquer Do rolê Tio essa pulseira no meu braço Boto um anão no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prendo no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tio essa pulseira no meu braço Boto um anão no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prendo no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando beijos daqueles que tiram qualquer um Do rolê Tio essa pulseira no meu braço Boto um anão no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prendo no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tio essa pulseira no meu braço Boto um anão no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prendo no seu abraço Não quero mais ser solteiro O seu lado é essa vida de pilantra Rainha Rainhas da farra Falando de amor Amanda Rainhas Tortura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração não consegui te esquecer Diz pra mim Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu? O que aconteceu? Na hora do abismo eu pulei Você correu Portura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração não consegui te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim Diz pra mim O que aconteceu? Na hora do abismo eu pulei Você correu Na hora do abismo eu pulei Você correu Rainhas da farra Falando de amor Amanda Rainhas Falando de amor Quando a gente começou O combinado era ser sincero com o outro Então vou ser sincero Mas vai doer um pouco Eu conheci alguém mas não beijei Tentou tirar minha roupa Eu não deixei Você no meu lugar não aguentaria O que por você aguentei Então tô terminando A nossa história acaba aqui Sentimento não controla Aconteceu Eu não previ No limite do limite Falta um risco pra eu cair Não me pede pra ficar Que se eu ficar vou te trair Então tô terminando A nossa história acaba aqui Sentimento não controla Aconteceu Eu não previ No limite do limite Falta um risco pra eu cair Não me pede pra ficar Que se eu ficar vou te trair Então tô terminando Eu conheci alguém mas não beijei Tentou tirar minha roupa Eu não deixei Você no meu lugar não aguentaria O que por você aguentei Então tô terminando A nossa história acaba aqui Sentimento não controla Aconteceu Eu não previ No limite do limite Falta um risco pra eu cair Não me pede pra ficar Que se eu ficar vou te trair Então tô terminando A nossa história acaba aqui Sentimento não controla Aconteceu Eu não previ No limite do limite Falta um risco pra eu cair Não me pede pra ficar Que se eu ficar vou te trair Então tô terminando Oh 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 Farrar, falando de amor. Carta aberta para o nosso amor. Tô te escrevendo com o coração partido. Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro. Vai ser difícil. De ver passando na rua com outra pessoa. Que não seja eu. Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente. Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente. E agora eu tô te vendo ir do lugar que tu jurou pra mim, que era pra sempre. Como é que eu vou dizer adeus pra pessoa que eu pedi pra Deus? Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus pra pessoa que eu pedi pra Deus? Desculpa, eu não tenho a resposta. Mas por favor, não vai embora. Amanda, rainha, falando de amor. Carta aberta para o nosso amor. Tô te escrevendo com o coração partido. Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro. Vai ser difícil. De ver passando na rua com outra pessoa. Que não seja eu. Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente. Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente. E agora eu tô te vendo ir do lugar que tu jurou pra mim, que era pra sempre. Como é que eu vou dizer adeus pra pessoa que eu pedi pra Deus? Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus pra pessoa que eu pedi pra Deus? Desculpa, eu não tenho a resposta. Mas por favor, não vai embora. Como é que eu vou dizer adeus pra pessoa que eu pedi pra Deus? Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus pra pessoa que eu pedi pra Deus? Desculpa, eu não tenho a resposta. Mas por favor, não vai embora. Amanda Rainhas da Farra falando de amor Amanda Rainhas Você já foi diazê nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou de seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se eu nada a ver E mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mais um detalhe não escapou de seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se eu nada a ver E mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Rainhas da Fala Falando de amor Amanda Rainhas No desespero da carência Não dá pra saber aonde você tá se metendo Com muita sede ao pote Não dá pra saber se é água pura ou se é veneno Porque no fundo ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal e quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cega pra ver a realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você me fez apaixonar Só de maldade Me dói saber que nada era de verdade Sacanagem Sacanagem Eu vi amor Mas era só Miragem No desespero da carência Não dá pra saber aonde você tá se metendo Não dá pra saber aonde você tá se metendo Com muita sede ao pote Não dá pra saber se é água pura ou se é veneno Porque no fundo Porque no fundo ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal e quem vai fazer bem Tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cega pra ver a realidade Você não era o que eu pensava Você não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor Mas era só desejo Não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você me fez apaixonar Só de maldade Me dói saber que nada era de verdade Sacanagem Sacanagem Eu vi amor Mas era só Miragem Ele me chamou de louca Dizia que eu via coisa onde não tem Mas uma mulher desconfiada Sabe que intuição não falha Uuuu Eu descobri Uuuu Fui enganada Fui traída Ele mentiu na minha cara Tinha outra e dizia que me amava Mas agora acabou, prefiro a minha paz Fui enganada, fui traída, ele mentiu na minha cara Tinha outro e dizia que me amava Mas agora acabou, prefiro a minha paz Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim Que eu te amei e tô sofrendo, sim Rainhas da Farra, falando de amor Eu fui enganada, fui traída, ele mentiu na minha cara Tinha outro e dizia que me amava Mas agora acabou, prefiro a minha paz Eu fui enganada, fui traída, ele mentiu na minha cara Tinha outro e dizia que me amava Mas agora acabou, prefiro a minha paz Eu fui enganada, fui traída, ele mentiu na minha cara Tinha outro e dizia que me amava Mas agora acabou, prefiro a minha paz E eu fui enganada, fui traída, ele mentiu na minha casa E eu fui enganada, fui traídou me amava E eu fui enganada, fui traída, ele mentiu na minha cara Eu fui la man�ada, fui traída, ele mentiu na minha cabeça Eu fui frequent que me amava Em cima dele, para o Rio Grande, só quem não importa, hein? É de outro amor que a gente cura, de curar a mão nesse mal de amor, na boate azul. E toda a noite vai se agilizando, no faro da hora. E eu fiz o grande da vida noiturna, que foram a dormir. E a dama na noite, que estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinhos de novo, que me quer sair. Saí do que jeito, que não tenho rumo para o que vou. Muito vagamente me lembro que estou, eu no aguate, a fila, a fila, a fila. E eu perdi demais, e não consigo nem lembrar que é. Qual era o nome daquela mulher, a fila, a noite da boate azul. Qual era o nome daquela mulher, a fila, 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 a fila. E a fila, 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 E a dama da noite, que estava comigo, cantei, sou-me embora. Fecharam-se as portas, fazia de novo, tive que sair. Daí, de que jeito, tirotei o rumo para o que vem. Muito vagamente não lembro quem estou, em uma boate aqui na zona sul. E eu bebi demais, e não consigo nem lembrar sequer, qual era o nome daquela mulher, a toda noite da boate aqui. Amém. 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 Amém.